É notícia em dois minutos. Mais de 10 milhões de reais foram arrecadados com o leilão de bens apreendidos de criminosos no mês de março, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O dinheiro será destinado a fundos públicos e investimentos em forças policiais. Entre os bens leiloados está um imóvel de estocagem e distribuição de combustível localizado em Sinop e arrematado por 4 milhões de reais e um salão de beleza em Cuiabá vendido por 1 milhão e 800 mil reais, ambos no estado de Mato Grosso. O Ministério da Economia lançou a plataforma Comprei, que vai colocar à venda bens de devedores da União penhorados em execuções fiscais ou oferecidos em acordos. No primeiro momento, serão colocados na plataforma bens imóveis e, em seguida, entram bens como veículos terrestres, aeronaves e obras de arte. O Museu do Ipiranga, que fica em São Paulo, será reinaugurado em setembro deste ano. O monumento passou por uma restauração e reforma, que vai transformar o espaço em totalmente acessível a portadores de necessidades especiais. Além da reforma, foi construído um outro edifício, que vai abrigar uma nova entrada, bilheteria, café, loja, auditório para 200 pessoas, espaços e salas para atendimento educativo e uma grande sala de exposições temporárias. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes. É notícia em dois minutos.